Fala galera do canal Convido aqui de Minecraft Curtei a minha casa E o meu irmão curtei a casa dele E te batei agora Tá na hora da luta Fazer mesmo trabalho Bora, eu construí a sua casa E não tem bloco Vou te bater Volta aqui Volta aqui Me dê uma espada Me dê uma espada, Matheus Cadê a mesa de trabalho? Tchau 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Senta aqui E você tá? O que você quer fazer? Não quero fazer de diamante Sim, sai! Não quero fazer de carro Não tem mais diamante Ah, sua puta Ela foi na casa dos rios Olha O que você quer? O que você quer? Peça pro filho trocar com você O filho não quer me dar É sim Ah, como é que você quer? Cadê ele? Ele está curando aí Fala com ele pra trocar Você faz uma de esmeralda Filho, você pode fazer uma de esmeralda Não, eu tenho diamante Esse é de esmeralda Não sei Cadê ele? Deixa eu procurar ele Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não, eu vou procurar ele Pra eu conversar com ele Vocês estão com diamante? Volta aqui Quer uma espada de ouro? Eu vou pegar uma espada de ouro Não Não Você quer diamante Não é isso? Ah 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 Eu vou sair do jogo Acho que eu vou sair do jogo Ah 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 Oh Ah Ah Eu vou sair do jogo Acho que eu vou dar de ouro Acho que ela é do meu ouro Ah Eu joguei fora Ah Vem aqui com a mesa, vai Não, 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 não Não, chama aquele meu ouro Pera aí Seu merda Aê 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 Vou te dar uma de ferro, o que? Olha lá, olha a sala de ferro. Tá bom, tá bom, toma aí. Eu te dei já, vem pra lá. Peraí, peraí, peraí. Tá bom, toma aí a espada. Toma aí a espada. Pô, você quer ir aonde, né? Peraí, peraí. Peraí. Tô aqui, B. Que nessas mangas. Não é te dá? Deixa eu ver. Não. Não é te dá, eu vou te dar errado. peche seus sonhos. Está errado isso aí, né? Aí, agora eu perdi tudo Meus itens, meus itens Não, não, não Meus itens Vai, eu vou te dar, vai, toma, toma Eu vou te bater Não, velho aí, eu vou te dar as caldas aqui Tá bom, aí a espada Me dê a minha espada agora Cadê? Cuidado aí, minha espada Eu gosto de ver A espada é muito grande A espada é muito grande Mas quando a gente vai dar A espada é muito grande Cadê a espada, hein? A espada é muito grande A espada é muito grande A espada é muito grande Peg batata Eu quero batata Eu quero batata A espada é muito grande Eu quero batata A espada é muito grande A espada é muito grande Eu quero batata Vou morar em minha casa Vou pra casa Olha se tiver na minha Essa nossa é minha Então vamos morar Nós dois juntos Não tem cama Nós dois juntos Vou morar em outra casa Toma Portugal Não, isso aqui não é de comer É de quebrar Sai daqui amor Eu peguei um índio Vai Isso aqui é limpo É de quebrar Pera aí Você disse que ia morar em sua casa Seu burro Vai morar em sua casa Alguém foi isso Vai morar em sua casa Eu não quero alguém Não, vai Não gosto Não gosto Não, 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 não Só mora o cinema Se tiver gente não mora Não vou te matar Tem gente mora Não, não, não Ai, eu tô te vendo da janela Vixe, tá aí o tamanho Isso é o quê? Isso Isso é o tamanho da piste É isso É comida, é comida É comida Vem, vem comigo É de quebrar de noite Eu vou escolher minha casa Ah, não, eu vou ter que procurar É de quebrar Cláudios Aqui é uma casa vazia Eu já achei Você vai entrar pra casa? Eu tô caixona Eu tô muito escuro Eu vou ir na sua casa Eu não quero ficar na minha não Eu tô com medo Vamos olhar pra você Vou matar um Por quê? Você não está morrendo aqui Tem uma casa vazia lá Você não mora aqui Você não mora aqui Você bota nos pés, né? Eu tenho a cama aqui A gente fica sem cama O que é que você? O Lolo que você já comeu a escada Aqui estava Me desculpa O Lolo que eu já comeu a escada Me dá um diamante, hein? Ah, tem um diamante. Não tem mais diamante, não. Essa coisa é de um... Tá, diamante. Diamante. Diamante é um amigo. Diamante. Fecha a porta. Já não tá. Vou procurar uma cama lá fora. Da frente aí, irmão. É o bicho. Morri. Laranja. Bateram minhas coisas. Minhas coisas. Onde você morreu, onde fui. Calar. Estranho de brilho ainda. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu morrei, eu morrei Eu morrei, não é porque Eu vou afogar Eu tô chegando nessa merda Eu dei minhas coisas Nossa, as coisas estão na porta de casa Mas você morreu, você sumiu Eu tô perdendo Tem uma cama? É alguém? É alguém? Cama, 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 cama Não tem cama Não? Não Matheus, e agora? Agora eu fico em casa Espera aí Vou pegar uma tocha ali Bora pra casa Ah, velho! Acho que nem cai. Cadê, hein? Poxa Toma o negócio aqui que daí, ó Seu É seu Cadê minhas coisas Poxa 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 Só Só, né? Só É isso Já te deu a espada aí E agora? E é semente? Isso aqui? Batata Batata É a minha Olha o seu Que daí? Ele come? É Só se a gente vai com fome, hein? Acho que é bravo Eu quero dormir Tô dormindo aí Tô 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 O zumbi tá dando o zumbi. Ele vai pegar fogo. Ele vai pegar fogo, ele. Porque você vai bater nele. Fecha a porta. Está pegando fogo. Ele vai pegar fogo. Ele vai pegar fogo. Ele vai pegar fogo. Olha as ovelhas aqui Olha, não tem novelha agora Bora voltar pra vila Preciso de alguma cama Eu também preciso de uma cama A gente toma aí pra mim Não, não tem novelha de cama Eu to com fome Eu não to comia que faz É muito fome A uma ovelha Aqui ela Não, não, não Eu peguei Eu peguei Você não quer? Abre Não Larga aí Você já pegou? Não, eu me dei de novo Não tá comigo não Aqui ó Você tá com as coisas Eu tô com as coisas aí Você? Não tá comigo Não, não está comigo também Ah tá Eu quero puxar a espada ali Oita, na casa desvila ele Não, 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 não 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 Abre a vida aquela Não 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 Eu peguei a mesa. E a mesa? A mesa. Cadê você? Eu comecei a ver, eu lembro. Achei uma ovelha pra mim. Peguei uma ovelha pra mim. Olha que eu peguei. A mão vai fazer a cama, idiota. Eu quero a minha cama. Então eu vou fazer a cama, né? E você vem pra cá. Me dê aí. Eu estou indo. Eu estou aqui. Tá lá. Eu sou o tapete. Cadê você? Cadê você, cachê? Cadê a minha cama? Eu consegui uma mesa. Bota aí. Coloquei. Valeu. Agora vamos. Deixa a porta quando sair. Me espere. Achei uma ovelha pra mim. Cadê a ovelha? Cadê a ovelha? A ovelha. Matéu, achou a ovelha? Vê. Ela está aqui atrás do... Ela ali na área. Peguei, peguei. Não, peguei uma ali. Não, peguei uma ali. Macei, macei. Não, peguei uma ali. Dá, vai ter. Dá, vai ter. Dá, vai ter. E aí Oh, tô vendo, tô vendo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Mas não vem ali. Tem um bocado ali, vai pegar! Deixa o comer aí pro Mateus Ataca a velha Eu jamais vi velha pra mim Bora pra vila Eu já tô indo Me espera por mim Ah, eu estou com fome Eu também tô com fome Cansado Eu também tô cansado Aonde você está? Você Deixa eu ir pra casa Deixa eu ir pra casa Tô cansado Deixa a porta aberta não A gente precisa de cama É, eu não vou fazer Eu preciso de mais ovelhas E já Já tá ficando de noite Deixa eu ir pra casa Como é que faz O que é esse dia aqui? O que é esse dia? 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 O que é esse dia?